Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje com um vídeo que eu estava com muita saudade de fazer Que é o vídeo sobre os Viver Cards Pra quem é mais antigo do canal, deve se lembrar desses vídeos Pra quem chegou agora, o que são Viver Cards? São Databooks em formatos de cartões Aonde são adicionados novas informações sobre personagens do mundo do Unpiss Aquelas informações que o Oda não pode colocar nas páginas Muitas pessoas não sabem Um capítulo em média 15 páginas O Oda escreve quase 40 Aí vem os editores e tome, facão Então o Oda tem que tirar muita coisa disso e acaba indo pros Databooks E o Viver Cards acabou de chegar no arco do ano Porém bem no início do arco do ano E traz coisas muito legais pra gente discutir agora Vai sanar diversas dúvidas e claro, deixar outras mais Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Viver Cards Databook One Piece de o ano Pra quem tem interesse no Viver Cards Ele vem assim, tá vendo? Ele é uma pasta que você pode abrir E ele vira todo esse desenho E aqui dentro ele é um fichário onde você coloca todas as cartas São várias coleções Cada arco tem a sua coleção Então vamos lá Tem muita coisa legal galera Eu tava esperando um pouquinho pra fazer Porque saiu muita tradução errada Galera já colocando coisas que não existem Como o Sanji poderia derrotar toda a Tobi Ropo Ou o Haki de Ema era o Haki de Oden E não especificamente de Zoro E vice-versa As pessoas começaram a colocar pensamentos a mais Do que continha na tradução Começando com uma coisa que é até uma pequena bomba jogada Nas notas do esboço de Frank para o país do ano Nas notas do Frank, olha que legal Parece que Onigashima era pra ser considerado Ser chamada originalmente como Ryu Gashima Ou Ilha do Dragão Atualmente Onigashima significa Ilha Oni Ou Ilha do Demônio Por que que isso está nos esboços do Frank? O Frank esteve na ilha do Dr. Vegapunk Perfeito? E aonde o Dr. Vegapunk esteve? Em Punk Hazard E quando você olha pra ilha de Punk Hazard Falta algo muito curioso nessa ilha Falta o miolo dela O centro que dá pra encaixar Onigashima certinho Se chamaria Ilha dos Dragões por conta de Kaido? Também Mas sabemos que Punk Hazard Tinha experimentos diretamente pra se clonar dragões Como aconteceu lá com o 13 O dragão que o Zoro acabou cortando Que o Luffy lutou Que foi feito a pedido dos dragões celestiais E tinha os experimentos feitos com o próprio Kaido Tem aquela porta de Punk Hazard Que mostra exatamente o símbolo de Onigashima Então meus amigos Se o Frank, se está nas notas do Frank Essa pequena informação Faz muito sentido que sim Ryugashima, Ilha Dragão Ou Onigashima atualmente Pode estar ali Poderia estar dentro do miolo de Punk Hazard Isso é muito legal Por isso que eu falo que os databooks Trazem coisas muito interessantes pra gente teorizar Outra coisa muito legal nas concepções originais do Oda É que ele já queria trazer a Otama Com três animais acompanhados Lembre-se do conto de Momotaro O Motaro ele vai em direção a Onigashima Lutar com os Ones Acompanhados de três animais O macaco, o faizão e o cachorro Ela tem o Kumainu Tomou o macaco Falta o faizão Quem é? A Okiji? É o Marco que está ajudando Vai ser um animal Mas era pra Otama já surgir com esses três animais O fato do Oda não ter apresentado inicialmente ela já com os três animais Pra fazer a referência direta a Momotaro Significa que sim Ainda falta o faizão aparecer Sabemos que a Okiji significa literalmente faizão azul Pode acabar acontecendo do Okiji dar as caras Ou ficar estritamente nas entrelinhas da interpretação Que Marco vai fazer esse grande papel Uma coisa muito interessante Mais uma vez adicionada nas concepções originais da ideia do Oda Agora isso aqui é muito legal galera Como eu disse O Oda não pode explicar tudo no mangá Mas é uma informação que eu acho que poderia ter soltado lá A Toko acaba por ser confirmada não sendo filha biológica do Yasui Portanto ela não é uma Shimotsuki Perfeito? Ela é Toko Só que ela foi adotada e não faz parte da linhagem Shimotsuki Inclusive o cartão Vivrecard do Yasui aqui Lista ele como não tendo comido uma Smile Ou seja, sempre tem a Akuma no Mi ou a Smile Que cada um deles come Se eles possuem Haki ou não Do Yasui não consta que ele comeu uma Smile O que dá interpretações Que ele simplesmente sorria Porque as pessoas da sua aldeia também estavam sorrindo Por conta dos defeitos das Smiles Isso é simplesmente incrível Outra coisa muito legal são as Carpas Que são chamadas de Yumekoi ou Carpa dos Sonhos Alguma coisa assim em tradução livre É uma espécie de carpa que se orgulha muito do seu tamanho e força Que lhe permite viver nas ondas selvagens do país do ano Como se fosse nada Então é possível utilizá-los para puxar navios para cima de uma caixoeira Eles desejam se tornar dragões um dia E isto vem do fundo dos seus corações Imaginem que fantástico o encerramento do ano Essas Carpas realmente se transformando em dragões Eu não sei até que ponto o Oda pode expandir isso ou não Pode ser dragões pequenos, não tão grandes na escala do Kaido Mas isso daqui das Carpas que sonham em se tornar dragões Do fundo do seu coração E sobem a caixoeira É muito presente na cultura japonesa Mas é uma referência clara Muita gente não sabe para a Jornada do Oeste Quem não conhece a Jornada do Oeste É onde consta a lenda de Su Wukong Que joga logo conhece o Wukong E o Wukong ele é basicamente um pino central de referência para quase todos os shonens O Goku é basicamente o Wukong inspirado Com seu rabo de macaco Ou Zaru, a transformação dele O próprio Luffy é inspirado na Jornada do Oeste A Jornada de Wukong também pode ter a fruta em um piso Nada impede de poder acrescentar isso Mas a personificação é o Luffy Então por trás dessas grandes obras A Jornada para o Oeste de Wukong É meio que uma base Da onde eles sempre iniciam a escrever as suas histórias É muito legal isso daí Essas carpas são uma belíssima referência Dessa história Seria incrível se se transformassem realmente em dragões Concretizando assim Quem sabe fechando o arco de Wano com o banquete E vários dragões sobrevoando toda a ilha de Momonosu Que seria fantástico Mas como eu disse em uma escala um pouco menor Porque não temos dragões atualmente no mundo de One Piece Mesmo assim quem sabe o Oda Não dê um fanservice legal pra gente aí Aí temos o cartão Vivrecard de Okiko Que mata também diversas dúvidas Creio que seja meio óbvio Mas mesmo assim é sempre bom reforçar Okiko é confirmada Como tendo o hack de observação e armamento O seu nome oficial no cartão está como Okiko E não Kiko Nojo Por que que tem esses dois nomes? Kiko Nojo é um nome masculino Okiko é um nome feminino E por que que colocaram Okiko E ela mesmo se intitula como sendo Okiko agora? Porque ela implica aí que Okiko abandonou esse nome É um nome morto pra ela E ela prefere sim ser chamada simplesmente de Kiko Que é como os seus amigos mais íntimos a chamam Os Vivrecards geralmente incluem os nomes completos dos personagens A exemplo Monkey de Luffy Charlotte Lola Só que se o personagem não quer ser chamado por determinado nome Como Sanji Sandivin Smoke O seu cartão não aparece E Okiko quer ser chamada de Okiko Basicamente dizendo que sim Ela nasceu homem Mas é uma mulher no seu coração Inclusive isso consta também no cartão dela Que Okiko nasceu com homem Mas no seu coração ela é uma mulher Coisa que já tinha escrito nas páginas do mangá Acho que todo mundo reconhece Okiko realmente como uma mulher E é fácil a interpretação A grande dúvida é Yamato Vamos ver como vai vir aí o cartão Vivrecard de Yamato Porque o Kiko é muito simples Yamato ainda gera dúvidas Na minha humilde opinião Yamato quer ser homem Por conta de Oden Se Oden fosse um Minky Yamato seria um Minky Agora o Kiko não O Kiko se considera uma mulher de coração E é assim que ela prefere ser chamada Então ela abandonou o Kiko nojo Muito legal né Agora Otama tem muita informação legal Primeiro que é confirmado o nome da fruta dela Kibi Kibi no Mi A fruta do Kibi Dango Ela é dita por ser inimigo natural dos piratas das feras A habilidade da fruta de Otama são eficazes em usuários da fruta smile Mais uma vez confirmada Nada em Zoans Já tinha sido confirmado no mangá Mas sempre bom reforçar isso Com relação aos piratas das feras Ela possui uma habilidade muito terrível Que torna ela semelhante a um inimigo natural para qualquer um deles É muito legal Ó Houve vários designs iniciais para Otama Segundo o seu cartão Vifrecard E todos eles foram descritos para lhe desempenhar um papel muito importante No arco do ano Desde o início E atualmente sabemos que Otama está basicamente se tornando A nova rainha das feras do mando Todos os piratas do Kaido Será que vai ficar restrito a isso? Qual o mistério por trás de Otama? Quem é Otama? Como ela foi parar com o Ritetsu? Como ela tem conhecimento da família Kouzuki? São os grandes pontos da trama que vão unir essa personagem Definitivamente muito legal saber e reforçar que Sim, ela é uma inimiga natural para a tripulação do Kaido Funciona em Reis dos Mares? Possivelmente funciona sim, viu galera O poder dela funciona em Rei do Mar Em Zou, talvez pode funcionar em Zunisha Assim, a questão é como ela vai dar esse bolinho para esses morros Será que ela vai chegar perto de um Rei do Mar para jogar um bolinho dentro da boca dela? Tem que estar com a ajuda do Soap ali Atirando com o Stiling Mesmo assim, muito legal saber que Otama pode domar animais E claro, Smiles e não Osuans Felizmente Oda não estragou a obra fazendo isso Aí temos o Sanji O Sanji é o único que tem dois cartões aqui Muito legal, tem o Osoba Mask e o Sangoro Nesses cartões tem informações que todos já conheciam Mas é sempre bom reforçar algumas coisas Principalmente do seu traje O design inicial do Sanji seria muito parecido com um dos seus irmãos O cabelo mais arrepiado Acho que ele é até mais legal do que foi apresentado dentro da trama Mas o Oda acho que preferiu desvincular um pouco essa proximidade Porque já tinha o traje que deixava ele ali no nível Power Ranger dos seus irmãos Mas a característica principal do traje dele além da invisibilidade Que é pra lá de Overpower É o dispositivo de aceleração que tem nos seus calcanhares Isto permite que ele lute com muito mais velocidade que ele já tinha Inclusive permite que ele flutue Galera, o Sanji ele é muito poderoso Tá? Por quê? Ele é versátil Quem viu o arco da Ilha dos Homens Peixes Ele podia usar o guepo embaixo da água Imaginem com o traje Tomara que o Sanji assimile isso Talvez ele, sei lá O Frank torne um terno Né? Um terninho mais legal Ele não gosta muito do traje Mas um terninho maneiro pro Sanji Ele assimile isso definitivamente Mas o Sanji ele é muito versátil Ele pode lutar em qualquer lugar O cara é cozinheiro O cara nem treina Ele cozinha e fica forte O traje dá uma defesa muito grande pra ele O Sanji só precisa talvez refinar um pouquinho mais O Haki pra conseguir derrubar personagens com a pele dura Como é o caso dos Piratas das Feras e as Frutas Ancestrais Talvez o Sanji aprenda o Hewou Seria incrível se ele aprender Aí sim ele vai estar num nível muito alto pra derrotar figurões Apesar que já tá meio que pré-configurado Que o ano vai ser Queen versus Sanji O Queen já deu aquela flertada com o Vinsmoke, com o Judge Então eu acho que o Sanji ele sai derrotando uma calamidade do país do ano Aí temos o cartão de Zoro né Ou Zoro Juru, um samurai semestre Ou um ronin que foi falsamente acusado pelo crime de matar Transiantes simplesmente por esporte Aqui nomearam o tipo de crime que o Zoro teria sido Falsamente acusado Ele é chamado de Tsujigiri Esse é o termo usado para o crime do Zoro Um samurai que mata pessoas simplesmente por esporte Isso realmente existe porque às vezes Samurais meio loucos aí no período do federal Simplesmente queriam testar a sua espada e matavam pessoas Acontecia mesmo Esse é o termo Tsujigiri, o termo usado para o Zoro Aí, vamos lá O cartão de Vrecard Confirmou Zoro com Haki do Armamento e Haki de Observação Quer dizer que o Zoro não tem Haki do Rei? Não! Calma meus amigos Podem comemorar ainda O Zoro tem quase com certeza o Haki do Rei sim Por que que aqui tem só os dois Hakis? Porque esse cartão de Vrecard Só vai até a partida Da aliança para a ilha de Onigashima Não está englobando os capítulos atuais O Zoro aparentemente Vou colocar ainda não confirmado Porque nem o Zoro sabe Mas aparentemente o Zoro e o Haki do Rei tem dois capítulos Perfeito? Esse cartão já está pronto há meses Possivelmente eles abordaram Até o capítulo 955 Que é quando começa o flashback de Oden Tá bom? Temos aí todo o flashback de Oden Todo o desenvolvimento do Luffy E o Zoro não está confirmado aqui Porque o cartão só vai até esse ponto No próximo cartão Vrecard Que pode ser depois de Oden A próxima O próximo arco Aí eles vão acrescentar essa informação A exemplo O Luffy é colocado como Hewou nesse ponto Mas no cartão anterior dele não tinha o Hewou Então eles atualizam sempre Por isso não se preocupem Só vai até o capítulo 955 Todas as informações contidas nesse Vrecard Tá bom? Zoro pode ter Haki do Rei sim Aí fala sobre a lâmina amaldiçoada Ema Confirmadíssimo Ema como sendo uma espada amaldiçoada O que isso quer dizer? Não sei galera Eu sou um tanto quanto confuso com espadas amaldiçoadas Oda vai desenvolver isso Não é somente as Kitetsu As espadas feitas pela família Kitetsu Que são amaldiçoadas A Kokuto do Lau é amaldiçoada Foi a única que tinha sido fora das Itetsu E agora Ema E quem fez a Ema? Foi Shimotsuki Kouzaburu Que também forjou Wado Ichimondi 55 anos atrás Ou então o que acontece? Por que o Wado não é amaldiçoada E a Ema é amaldiçoada? O que gera a maldição dessas espadas? Se ele forjou duas Uma é e outra não Confusão total Oda parece não ter se aprofundado muito Na maldição das espadas Mas eu creio que ele vai explicar Porque o Luffy pegou uma das Kitetsu No começo do arco E o Kitetsu fala Não mete nessa espada aí Porque essa espada é complicada O que as espadas fazem amaldiçoada? Basicamente galera Até onde sabemos os efeitos para o seu usuário Primeiro é dito que sempre leva ele para uma morte Pode acabar levando o personagem para uma morte Só que essas espadas Também tem o conceito criado De que elas cortam muito mais Do que o usuário quer Todas as espadas que o Zoro pegou E ele disse isso Eram amaldiçoadas Então a espada ela tem Um nível de controle muito maior Para se dominar Leva realmente alguém Pô, quem morre o One Piece? Não leva ninguém para a morte Ninguém morre o One Piece Mas eu gostaria de saber mais O conceito inicial De como as lâminas negras surgem Beleza, pode ser haki Haki do rei, qualquer coisa E como espadas amaldiçoadas surgem Porque temos toda a família Kitetsu ali O Hitetsu mesmo Também fez espadas amaldiçoadas Aí temos o Kousaburushimutsuki Que fez uma normal E uma amaldiçoada Isso é muito interessante Para quem não sabe O Kitetsu As espadas amaldiçoadas dele É uma referência a Sengô Muramasa Um ferreiro lendário que existiu E as espadas dele Até hoje existem lendas Que são amaldiçoadas E consideradas famintas De sangue Que sempre incitam Os guerreiros a cometer O assassinato Então é muito legal Essa referência Vou fazer um vídeo Depois disso daí Mas confirmada a Ema Como uma espada amaldiçoada Tá bom? Guardem isso daí É por isso que ela suga O haki do seu usuário Inclusive está aqui No Vivrecard Que ela usa muito mais haki De quem a maneja De uma forma descontrolada E é utilizada A mesma frase Que foi usada Por Hiteetsu Na explicação Ali no mangá Não fala nada De usar haki Do Oden Tá bom? É basicamente isso Que consta no Vivrecard Já Luffy Taro Nosso querido Lufão Os esquetes iniciais Os rascunhos de Oda Que mostrava o Luffy Com o Tama nas costas Mostrava ele vestindo Uma capa de chuva Por quê? Porque inicialmente Ele queria fazer uma referência A Kogarashi Monjiro O que é Kogarashi Monjiro? Era o pseudônimo De um protagonista De uma peça teatral Que descreve a história De um homem Que era um jogador errante Mas também tinha altos valores morais E Oda queria fazer essa referência Inclusive Tem várias referências aqui As feições do Yasui São inspiradas Em máscaras japonesas Temos a própria Okika Com sua máscara rana Muita gente não sabe Mas a concepção Por trás de Okiko E Iso A Okiko ser mulher E o Iso Ter aquele visual Meio drag Com batom E tudo mais Também veio no Teatro No Galera Isso é muito interessante O Oda Ele usou várias referências Por quê? No Teatro No No Japão Na época Um período feudal Isso é muito tempo atrás Mulheres não podiam Subir ao palco Então quando se tinha Interpretações De mulheres Os próprios homens Se transvestiam Se faziam uma maquiagem E se passavam por mulheres E sabemos que Okiko E Iso Apareceram inicialmente Crianças Artistas Que dançavam E tudo mais Muito legal né O Oda adiciona Várias coisas Quando você conhece Um pouquinho mais Dessa parte da cultura japonesa Você fala Cara Simplesmente incrível O olho Brilha assim Quando você vê As referências Que o Oda Vem colocando E essas são as informações Do cartão Vivrecard Muita coisa legal Muita coisa nova Muita coisa pra se teorizar Seria Ryugashima Realmente presente Ali em Punk Hazard Muito legal né E o Zoro Tem haki do rei ou não E o Sanji É poderoso ou não Essa parte do Luffy Muito legal Dessas informações Do Yasui Eu achei simplesmente fantástico Se ele não tiver comido Realmente uma smile Otama A inimiga natural Dos piratas das feras E Ema Uma lâmina Amaldiçoada Esse é o cartão Vivrecard Espero que vocês tenham gostado Se divertido Se você gostou Deixa um like Meus amigos Até os próximos Valeu por assistir Fui